Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, sou CEO do Instituto Labinas e eu sou médico-psiquiatra. E o vídeo justamente é sobre o que faz um psiquiatra, qual é a função dele e como ele pode me ajudar. Roda a vinheta e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico-psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre o que faz um psiquiatra, o que ele trata, o que ele diagnostica. Fica ligado que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Se ao final dele você gostar, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, dá um like, compartilha com seus amigos e se inscreva no TikTok, no Instagram, no Facebook e também no podcast do Spotify. E eu tenho um canal gratuito chamado Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram. É só entrar que aí você todo dia vai ouvir conteúdos relacionados à saúde mental e a bem-estar. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, então, é o que faz um psiquiatra. O psiquiatra, eu já fiz um vídeo dizendo como que é a formação dele, mas o psiquiatra, ele é um médico que cuida dos sentimentos, das emoções e do comportamento. Então, cabe ao médico-psiquiatra ir lá e entender como a pessoa se sente e se aquilo está trazendo um prejuízo funcional para ela, um sofrimento significativo, aí é a hora de que buscar ajuda para um psiquiatra é uma boa ideia. Lembrando que dentro desse tripé, sentimentos, pensamentos e comportamentos, a gente tem duas coisas muito importantes. Prejuízo funcional e sofrimentos clinicamente significativos. Ou seja, a pessoa sofre e a pessoa passa a não funcionar como normalmente ela funciona. Fazendo as coisas que ela gosta, trabalhando normalmente, se relacionando com as pessoas. Então, se você tiver esses cinco conceitos na sua mente, você vai entender o funcionamento de fato de um psiquiatra, que é um médico justamente que lida com transtornos como ansiedade e depressão que levam a pessoa a não conseguir trabalhar direito, não conseguir se relacionar, a ter muito sofrimento. E aí, a depressão, a ansiedade, o pânico, outros quadros, eles geram alteração na forma como a pessoa vive o mundo, como ela sente o mundo. Ela faz com que a pessoa tenha pensamentos muito alterados com o que era esperado. Então, vocês percebem que dentro desse tripé todo, com essas duas ramificações, a gente consegue saber qual o funcionamento do psiquiatra. O vídeo de hoje era um vídeo curto. Para você que tem dúvidas do qual é o nosso papel, fica aí então a dica. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, me enviem mensagem, comenta no meu canal, que eu respondo todas as perguntas que vocês fizerem. Um grande abraço e até a próxima!